Irmãos, a paz do Senhor, pode assentar, fica à vontade aí, casa de Deus, toda honra e toda glória seja tributada a Deus, certamente essa noite o Senhor Deus já tem trabalhado, né irmãos? Deus, de forma poderosa em nosso meio, quando cheguei aqui, estava bem, a voz estava tranquila de repente a garganta deu uma fechada, mas Deus está aqui, por gentileza abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 8, uma palavra bem conhecida, Deus abençoe aos amados irmãos, que estão conosco nesta noite, segundo livro dos reis, capítulo de número 8, quando você encontrar o texto, diga amém, glória a Deus, versículo 2, diz assim a palavra, e levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, e indo ela e a sua casa, peregrinou na terra dos filisteus por sete anos. e aconteceu que ao fim dos sete anos, voltou a mulher da terra dos filisteus, e saiu para rogar ao rei, por sua casa e por seu campo, se você recebe a palavra, diga amém. queridos, eu sei que durante todo esse tempo, esse período, Deus, Ele tem falado, Deus tem trabalhado, Deus tem manifestado sua graça, seu poder, e sobre nós também habita a sua misericórdia, eu tenho visto, o quanto Deus, Ele tem sido fiel, o quanto Deus, Ele tem te abençoado, o quanto Deus, Ele tem te ajudado, e o quanto Deus, tem te apoiado, pois, quando alguém não acredita em você, Deus, Deus, como o Criador, Ele se apresenta, para dizer que você, não está sozinho, e quando recebemos uma palavra como essa, adquirimos força, para prosseguir, para avançar, porém, o texto em questão, é um texto bem conhecido, e eu preciso que você entenda, que se você não viver, a ação da palavra, você não conseguirá chegar, aonde pelo menos, você deseja chegar, porque Deus libera a palavra, eu recebo esta palavra, para a palavra, para a minha vida, e a partir de então, eu inicio, a vivência desta palavra, vejam que, nós temos uma personagem interessante, temos uma mulher, e nós compreendemos que esta mulher, ela é poderosa, financeiramente, e ela também é uma mulher abençoada, aparentemente, todo o dinheiro que ela tem, todo o valor financeiro, todo o recurso que ela tem, pode, no seu pensamento, livrá-la, de qualquer situação, de qualquer vento, ou qualquer tempestade, porém, Deus, 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 Ele está além, Deus, Ele está além, Deus, Ele vê, o que você não vê, Deus, Ele enxerga, o que você não enxerga, Deus então, vendo que algo terrível, e vinha se aproximando, da vida dessa mulher, Deus resolveu falar, porque eu não sei se você sabe, se você sabe, mas Deus, toda vez que for enviar uma mensagem, Deus precisa de alguém, para que essa mensagem, chegue no seu lugar devido, logo, Deus então, olhou para um profeta, por nome de Eliseu, e Deus disse, Eliseu, vem cá, eu tenho uma mensagem, para você, leve esta mensagem, a uma mulher, por nome de Tsunamita, ela não estava esperando, na verdade, olhando aqui, observando bem, ninguém sabe, o que vai acontecer, em minutos, ou em horas, ou em dias, está todo mundo vivendo, mas sabemos que a qualquer momento, Deus, Ele pode dar um grito no nosso meio, alguém pode ser alcançado, e de repente alguém fala, recebi, e alguém do outro lado pergunta, o que você recebeu? Eu recebi, eu recebi, aquilo que há muito tempo, eu estava buscando em Deus, pois bem, essa mulher, ela tem uma segurança pessoal, ela acredita, que se o vento soprar, o dinheiro que ela tem, vai dar para se salvar, ela acredita, se vir uma peste, uma peste, uma fome, uma grande dificuldade, seu poder financeiro, poderá livrar, porém, o que Deus estava prevendo, nem dinheiro, poderia livrá-la, de qualquer situação, logo, Deus, que gosta de proteger, guardar, livrar, logo, Deus, que ama o seu povo, e quando vê que a situação vai apertar, Deus levanta alguém, e aí no meio da aflição, a palavra, ela conforta, o coração do crente, ele senta, medita, e pensa, Deus falou comigo, já que Deus falou, agora então, eu tomarei uma atitude, uma decisão, Deus te ama, você precisa entender, isso aqui, essa noite, o amor de Deus, por cada um de vocês, é tão grande, que não se pode medir, a dimensão desse amor, é por isso que quando você é afligido, é afligido, açoitado, ou passa por alguma dificuldade, o desejo de Deus, na mesma hora, é descer, é lhe pegar no colo, é lhe abraçar, e dizer a você, meu filho, não chores, eu estou aqui, como Deus, para te abençoar, porém, não funciona assim, porque o nosso maior desejo, é que quando estamos passando por aflição, é que Deus desça, e nos pegue no colo, e nos balance para lá e para cá, para nos sentimos feliz, e concreto, mas eu quero que você saiba, que durante todo esse período, Deus sempre buscou alguém, um homem, ou uma mulher, para ser o seu mensageiro, para levar a palavra, para entregar a mensagem, ele encontrou Eliseu, Eliseu era amiga da sunamita, e logo, a mensagem que ele tinha para entregar, não era uma mensagem fácil, às vezes, eu sei que não é simples, o amigo, amiga, ou a família, o pai, a mãe, por causa da amizade, algumas mensagens, olha para mim, algumas mensagens, são retidas, guardadas, porque temos medo de perder, o amigo, a amizade, o passeio, a diversão, e a curtição, logo, se Deus te dá uma mensagem, dentro da sua casa, ele diz a você, olhe para o teu pai, diga assim e assim, você, você com medo, não abrirá a boca, porque você tem medo, mas essa noite, fica tranquilo, porque Deus, ele sabe o que está fazendo, Eliseu tem a mensagem, agora olhe para mim, porque ter a mensagem é fácil, difícil é viver lá, é obedecer lá, é seguir lá, ou cumprir lá, eu, Antônio Marcos, sou o mensageiro, eu tenho a mensagem, agora, o viver, não depende de mim, depende de quem ouve, depende de quem recebe, é por isso, que nós temos alguns irmãos, arrebentado, quebrado, destruído, nada dá certo, família não cresce, negócio não dá certo, a vida está uma bagunça, é por causa da palavra, você ouve, mas não vive, você escuta, mas não vive, você tem, mas não vive, mas eu venho nessa noite, em nome de Jesus, para dizer para você, se você viver, a palavra de Deus, a sua vida, nunca mais vai ser a mesma, vou repetir, porque eu acho que você, não entendeu, olhe para cá, Deus tem casa, Deus tem carro, Deus tem presente, Deus tem casamento, Deus tem apartamento, Deus tem um monte de coisa, para colocar na tua mão, mas Ele está dizendo, eu já dei ordem, a minha palavra já foi liberada, eu só estou esperando, você viver, o poder da palavra de Deus, ó meu Deus, parece que é simples, mas não é fácil, Tsunamita, ouviu a mensagem, lá vem Eliseu, trazendo a mensagem, olhando para ela, e ela olhou para ele, quem sabe ela pensou, é mais um dia, é mais uma manhã, é mais uma visita, mas aquela visita, mas aquela visita, tinha propósito, você, não está sentado na cadeira, por mera coincidência, essa noite, Deus tem um propósito, com cada um de vocês, e se eu fosse você, meu crente, eu segurava na cadeira, porque como eu conheço Deus, ele vai chacoalhar, esta igreja, ainda esta noite, alguém acredita nisso? Então levanta a mão para cima, sai da terra, porque agora é momento de entrar no céu, Deus tem a palavra para mim, agora o negócio, agora o negócio, é você viver, Deus tem a palavra, Ivonete, agora o negócio, é você viver, só quem quer viver, a palavra de Deus, levanta a mão direita para cima, porque eu preciso entender, porque esta noite, Deus vai mudar, pastor Hernandes, história, Deus vai virar, cativeiro, aqui dentro, nesta noite, deixa eu ver, quem venho para receber de Deus, Deus tem a palavra, mas quem é que quer receber? Olhe para mim, o profeta tem a mensagem, agora o viver é com você, se eu disser para Mirela, Mirela, levanta, eu tenho a palavra, eu liberei uma ordem, agora se ela levantar, a vida dela nunca mais vai ser a mesma, mas se continuar sentada, não vai mudar nada, porque Deus sempre vai buscar alguém, Carlo, que esteja interessado em viver a sua palavra, aqui tem gente que quer pregar, mas não quer viver a palavra, aqui tem gente que quer cantar, mas não quer viver a palavra, aqui tem gente que quer entrar na faculdade, mas não quer viver a palavra, aqui tem gente que quer um emprego bom, mas não quer viver a palavra, mas hoje Deus está dizendo, levanta-te, pois agora, porque a palavra está descendo na casa, quem pode sentir o temor da palavra, urabacata comonta calacé, olhe para mim meu filho, eu vim para dar lugar, eu não sei se você vem para receber, mas eu vim nesta noite, debaixo da presença, da graça, do poder, da autoridade, da mão, da excelência, do Deus que está no céu, cadê você, cadê você? O Nacando quer me nascear, lá vem o profeta, segura, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se ele está dizendo, viva a palavra, se prepare para viver o maior milagre! Lá vem o profeta, Eliseu olhou para a tsunami, e esse negócio irmão, de muito amigo e amizade, às vezes torna transtorno, porque às vezes é meu amigo, Deus está mandando falar, mas é meu amigo, eu não quero falar, mas a mensagem está retida, agora segura essa, porque aqui embaixo tem gente, mais de um, mais de dois, mais de cinco, mais de dez, aqui embaixo tem gente, com mensagem entalada, na garganta, mas essa noite, o Espírito Santo, vai tocar nas suas costas, e o que está entalado, vai sair para fora, prepara profeta, se você está na noite profética, então se prepare profeta, porque lá vem Eliseu, e ele tem a mensagem, ele olhou para a tsunami, a tsunami a estranhou, e disse, ó se homem, hoje não é lua nova, o que é que tu quer aqui? Ele é amigo, olhou para ela, ela olhou para ele, eu estou imaginando mais ou menos, o que aconteceu na cena, ele olhou para ela, ela olhou para ele, e ela disse, o que é que você tem? O que te traz aqui, na minha casa? Qual é a tua necessidade? Ele olhou e disse, a minha necessidade não é nenhuma, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, está preparado para receber ou não? Eu acho que não, eu acho que tem gente que não está pronto para receber, deixa eu ver, hum, decamaceia, Eliseu olhou para ela e disse, mulher, a ordem não é minha, a ordem, ela vem, mundo de Deus, parece que tem gente que não está entendendo, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, enquanto eu estava sentado aqui, eu disse, Deus, vem comigo nesse negócio, porque a noite está fervendo, mas enquanto eu conversava com Deus, Deus falou assim para mim, tu vai dizer para a irmã Ellen, já que eu tenho uma mensagem, então eu vou entregar, se viver a palavra, sua vida nunca mais vai ser a mesma, mas se não quiser viver, não tem problema, Deus vai procurar quem quer, e deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, olha quanta gente quer, enquanto eu sentado estava, Deus dizia assim, ó, diga para ela, diga para ela, que hoje, eu estou entrando na estrutura óssea, alabacata, camando comandar, não, 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 tudo é fraco, eu não vim brincar, eu não vim protocolar, eu vim pregar, quem tem a mensagem, tem, quem vim para receber, recebe, porque eu vim para entregar, receba! Eliseu olhou e disse, Tsunamita, o Senhor manda dizer para você, que está vindo sete anos, quantos anos, quantos anos, quantos anos, sete anos de fome, o negócio vai apertar, Tsunamita entendeu, ela poderia ter balançado, ter dito o seguinte, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ligar para alguém, eu vou convidar alguém para abrir aqui e orar, mas ela não balançou, ela disse, eu creio que Deus está te usando, você está entendendo? Sabe por quê? Porque com Deus, ninguém perde, com Deus, todos ganham, olhe para mim, você não entendeu, com Deus, ninguém perde, com Deus, até o ímpio ganha, por quê? Porque eu não sei como Deus vai pagar, mas vai pagar, eu não sei como Deus vai retribuir o seu trabalho, o seu esforço, mas Ele vai retribuir, eu não sei! Você está devagar, meu filho, você só é crente no ré, no pai, só é crente no louvor, vem comigo na palavra, é agora que eu quero ver, eu tenho a palavra, quem quer receber? Enquanto eu estou pregando, o temor da palavra domina a casa, o temor da palavra domina a casa, eu vou repetir, o temor da palavra domina a casa, tsunami, na hora que ela ouviu, o temor da profecia, dominou aquela mulher, e ela disse, eu vou, ela disse, eu vou obedecer, é para ir para onde? Aí o profeta disse, vai para onde você quiser, Deus te ama tanto, que Ele deixa você escolher, o lugar que você quer, pasme vocês, ela é mulher rica, acostumado com luxo, dormindo em uma cama boa, tem comida boa, tudo do bom e do melhor, porém, ela foi escolher a terra dos filisteus, mas a promessa falada sobre a vida dela é sete anos, ela teria que esperar, por um período de sete, para voltar para a sua casa, sete anos, mas, orando a Deus, entendendo a mensagem, Deus falou comigo, acerca dos sete anos, que a tsunami, ela viveu, sete anos dela, são sete anos representativos, eu vou tentar resumir, em poucas palavras, porque o tempo, já não dá mais, mas eu vou tentar falar, alguma coisa para você, ela podia ir para onde ela quisesse, olha para você querido, olha a tua situação, se Deus colocasse dois montantes do teu lado, um milhão de reais, uma moedinha de nada, o que você pegaria? Seja honesto, o que você pegaria? Não precisa ser orgulhoso, não, eu colocaria a mão no um milhão, porque Deus mandou eu escolher, mas a menina disse, eu vou para a terra dos filisteus, vou morar lá, o diabo desceu, e começou a questionar, quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai te alimentar? Quem é que vai te calçar? Quem é que vai te sustentar? Aí Deus desceu, bradou na terra e disse, comigo ninguém perde, eu dou comida na tua boca, eu ponho calçado no teu pé, eu ponho roupa no teu corpo, eu sou o teu abrigo seguro, você está entendendo ou não? Deus está dizendo, se obedecer a minha palavra, se obedecer a minha palavra, eu colocarei comida na tua mesa, se obedecer a minha palavra, eu calçarei os teus pés, é por isso que tem crente, toda hora está dizendo, ganhei um sapato, ganhei um terno, ganhei não sei o que, Deus me deu isso, chegou isso na minha casa, eu fui abençoar, sabe o porquê? Porque ele aprendeu a viver o poder da palavra, e se eu fosse você querido, eu sairia da terra, pelo menos uma vez, nesta noite, e comece a viver palavra, a palavra de Deus, pregador, mas quem está pregando, não sabe nem o alfabeto, não tem problema, a palavra é de Deus, mas quem está pregando, não tem a exegese, não tem problema, a palavra é de Deus, mas quem está pregando, não domina a hermenêutica, não tem problema, a palavra é de Deus, pode subir aqui o mais miserável, e pregar o que você não entende, mas se você viver, o que ele pregou, em simplicidade, Deus está dizendo, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história, eu mudo, eu mudo, levanta a mão, levanta, levanta a mão, levanta, levanta a mão, levanta! Pregador, por que que eu não vivo milagres? Porque você julga a segunda aparência dos teus olhos, e quem está pregando para você, se não tem um nome, se não tem pelo menos um pouquinho de status, Carlos, a mensagem dele não tem efeito na sua vida, é por isso que muita gente volta para casa, lamentoso, entra semana, sai semana, chorando, reclamando, minha vida não mudou, é a palavra filho, viva a ação da palavra, não é difícil viver a ação da palavra, viva a palavra, Deus está mandando cantar Carlos, então canta rapaz, Deus está mandando tocar um negócio aí, então arranca as notas disso aí meu filho, Deus está mandando orar, então ora rapaz, Deus está mandando pregar prega, Deus está dizendo, viva a ação da minha palavra, eu estou mandando você fazer faça, é ele que está te mandando, não sou eu que estou mandando, é a palavra que ordena, a Bíblia diz e levantou, ação, ação, ela levantou e ela creu, que Deus poderia fazer alguma coisa, agora olhe para cá, para a gente terminar, isso aqui que eu te apresentei, é apenas a abertura da mensagem, que retrata o sétimo ano, é apenas a abertura do que retrata o sete, o sete, representa sete anos que ela viveu, anos representativo, agora eu quero que você fique ligado e olhe bem para cá, e se puder, pegue na mão de alguém que está do seu lado, e diga para ele, eu estou inserido nesses anos, não precisa ter medo não, eu estou sentindo uma glória aqui irmão, eu estou sentindo uma graça, tem uma nuvem densa, e ela está lá na porta, vai chegar aqui já já, uma glória está tomando esta casa, pega na mão de alguém do teu lado aí, pega! Segura aí irmão, você não passou gelzinho na mão? Você está protegido, então pega na mão de alguém que você puder, segurou? Olhe para cá, o primeiro ano da Tsunamita, representa o ano em que você renuncia a si mesmo, é o ano em que você deixa tudo para trás, o segundo ano da Tsunamita, é o ano da adaptação, que é o ano em que você conhece, se der tempo a gente pega, se não der, só vou citar aqui as referências disso aqui, o terceiro ano da Tsunamita, representa o ano, o ano das mudanças, que é onde tudo muda, a aparência não é mais a mesma, o quarto ano da Tsunamita é o ano de lembranças, de um dia feliz, vai meditando, vai meditando, vai meditando, esse é o quarto ano, o quinto ano dela representa o ano do extremo, quando se abre o celeiro, depois de quase sete anos, não tem nada em casa, lembrando que ela era uma mulher rica, é o ano do extremo, vou jogar a toalha, este é o quinto ano, o sexto ano da Tsunamita, representa o ano da superação, e olha quanta gente aqui dentro, superando alguma coisa, olha quanta gente aqui dentro, superando perdas, morte, oh meu Deus, doenças, enfermidade, eu tenho a palavra, você quer receber? o ano da superação, agora olhe para cá, porque o sétimo ano, é o ano da perfeição divina, aonde o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto ano são inseridos, porque o sétimo, é o ano da retomada, com Deus ninguém perde, com Deus ninguém perde, com Deus ninguém perde, eu vou repetir, porque parece que você está dormindo, com Deus ninguém perde, com Deus todo mundo ganha, eu não sei o que você tem feito, mas ele está dizendo, eu vou pagar, eu não sei o que você tem doado, mas ele está dizendo, eu vou retribuir, porque comigo ninguém perde, eu estou tirando a Tsunamita, estou pedindo para ela ir para onde ela quer, o diabo está dizendo que é o fim, e que ela não deveria acreditar, mas ela olhou para o diabo e disse, sai daqui Satanás, eu acredito nesse Deus, é o ano em que você deixa tudo para trás, olha você aí, quantas coisas você abandonou, quantas coisas você abriu mão, quantas coisas você deixou para trás, quantas coisas você renunciou, e foi tachada como doido, tachada como louca, mas com Deus, ninguém perde, você vai deixar tudo para trás, nem conhece esse Deus, foi um profeta que disse, você vai, vai, por que você aceita isso? a palavra, por que você está sentado aqui nessa cadeira? por que nós estamos aqui nesta noite de quinta-feira? por que essa casa está cheia, por causa da palavra? por que você está vivendo essa palavra? e essa palavra de Deus te ordena, levanta e anda, ela te ordena, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ei, você não está perdendo, você está ganhando, valeu a pena moço, a renúncia desse mundo, valeu a pena moça, a renúncia desse mundo, quando você chegou, alguém olhou e disse, não vai dar certo, mas olha você aí, você está crescendo, e vai entrar na segunda fase da tsunami, que é a fase do conhecimento, e isso é normal, ninguém nasceu aprendendo, todo mundo tem que aprender a conhecer, você já nasceu tocando isso aí, foi? pô, não nasceu não? teve que aprender, o senhor já nasceu pregando? nasceu não? pensei que não tinha nascido, teve que aprender, fase do conhecimento, quando você começa a conher, lembra quando você chegou na igreja? pela primeira vez, você lembra Letícia? chegou pela primeira vez? hã? você lembra Niki? hã? quem lembra? você lembra meu filho? você não lembra não? você lembra? tu lembra irmã? chegou a primeira vez? não lembra não pastora? quando chegou pela primeira vez? gente gritando, línguas estranhas, mão levantada, e você é assustado do outro lado, o que é isso? eu estou num lugar que só tem doido, mas o tempo foi passando, e você foi conhecendo, sabe o que Deus está dizendo? por mais bom que você seja, você ainda está na fase do conhecimento, o confeiteiro já nasce fazendo bolo? meu Deus, o arquiteto já nasce, protegendo, projetando? hã? diga para mim, olha para você, conhecendo, e eu termino aqui, dizendo para você, não desista, com Deus, com Deus, ninguém perde, um dia, eu vou retribuir todo o seu trabalho, todo o seu esforço, eu vou retribuir toda a sua dedicação, um dia, eu vou retribuir as suas obras, um dia, você vai olhar para cima, e vai gritar, só o Senhor, é Deus, você está conhecendo ainda, e alguns, estão em fase de mudança, quer ver uma coisa engraçada? você sempre foi essa mulher grande aí, você sempre foi, um dia você foi, mas você, cresceu, eu vi o Carlos, chegando com aquele carrão ali, rapaz, mas Deus faz o homem crescer, fase da mudança, quanta gente já mudou, e vai continuar mudando, olha para você, a voz não é mais a mesma, é? Começou com aquela vozinha fina, que ninguém aguentava você falar, lembra? a voz mudou, você cresceu, seu corpo tomou, uma nova proporção, mudanças, fica de pé, por gentileza, em que área dessa você se identifica? você é alguém que deixou tudo para trás? você é alguém que está em desenvolvimento? você é alguém que está em fase de mudança? você é alguém que só vive de lembranças? você é alguém que está no extremo? você é alguém que supera? eu acredito que esse sexto quesito está em todos, porque estamos superando o covid, a cada dia, mas Deus diz assim para vocês, aguardem a entrada do sétimo ano, o sétimo ano, levante as mãos e ore comigo agora, levante, porque o sétimo ano é o ano da retomada, Deus vai retribuir, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está o seu povo, te adorando e glorificando o teu nome, Deus, seja feita a tua vontade, visita esse moço, e também esta moça, visita essa irmã, e também esse irmão, toma essa igreja em tuas mãos, continue abençoando a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus quer que você viva, a ação da palavra, de pé, onde você está, alguém em nosso meio, que ainda não serve a Jesus, onde você está, você que não é crente ainda, e precisa de uma mudança hoje, aceitar a Cristo, morar no céu, tem alguém, pessoas que não são crentes, levante a mão para me ver, aparentemente parece que todos são salvos, aparentemente parece que todos irão para o céu, mas que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, diga amém, e glorifica a Deus, Glória a Deus, é isso, quantos tomaram posse dessa palavra irmãos? meu Deus, acho que eu estou no sétimo ano, tem alguém que está aqui no sétimo ano também? depois de tudo que a gente passou né irmãos? é hora de nós reviver o recomeço de Deus na nossa vida, quantos aqui irmão, creem que Deus ele opera milagres, maravilhas, prodígios, amém? bom, quero dizer que, quem tem um compromisso, amanhã, e quiser ir, você já está debaixo da bênção, de Deus, e do seu pastor, agora quem quiser ainda aproveitar, um pouquinho né irmãos, daquilo que Deus tem grande coisa a realizar, em nosso meio, eu falo para vocês, se segura que também vai valer a pena, tem alguém que quer viver o sobrenatural de Deus irmãos? é termo de propósito, sabe o que é interessante Helen? os ímpios, para o carnaval né, a festa da carne, eles vêm numa maratona se preparando, e aí irmãos, eles vão para lá, adorar quem? a Deus não é, eles vão festejar a carne, passa sexta, sábado, domingo, segunda, aleluia, e ainda consegue ir trabalhar no outro dia, eu estou dizendo isso para você, resistir, te confrontar e mesmo, porque as vezes, Deus faz o milagre, no final, foi no final da história dessa mulher, que Deus reagiu a agir, então quero dizer, quem quiser irmãos, vai em paz, mas tem alguns que eu quero convidar aqui para frente, irmã Ivonete, vem cá, irmã Helen se aproxima, eu vou trabalhar com a palavra, o mensageiro de Deus, falou que se a gente, tomar posse dessa palavra, Deus irá, realizar coisas grandes, nesta noite, cadê o John Amorim, vem para cá também, que Jesus vai te visitar aqui hoje, oh glória, isso, se aproxima aqui irmã Ivonete, fica aqui do lado dessa, da irmã Helen, isso, Jesus vai fazer o mover irmãos, cadê a Sibeli, vem cá Sibeli, oh glória, Jesus está aqui irmãos, vem Jane, vem, isso aqui é as auxiliares de Jeová, é, porque quando você entra no centro cirúrgico, tem anestesista, tem um cirurgião, né, e tem os auxiliares, do cirurgião, oh glória, então quero dizer que hoje, hoje, Jesus ele vai, abrir uma ala, dentro do jardim turquesa, chamada, ala do centro cirúrgico, do doutor Rocha, deu para pegar aí irmãos, deu para pegar aí, agora eu preciso ver, se tem alguém aí que crê, se tem alguém aí que adora, eita Jesus, vem cá Sibeli, deixa Jesus ir trabalhando, santo é o teu nome, vem cá professora, você quer professora, teu reino, a palavra de Deus foi lançada sobre a tua vida, buscamos, e Jesus vai entrar, seja feita, o doutor vai entrar, como se é dos ossos, Jesus falou para mim aqui, o Antônio Marcos pregando, e Jesus falou para mim, que ela não vai precisar mais de anestésico, porque ele vai começar a trabalhar de dentro para fora, na vida da nossa irmã Ellen, você crê nisso, que Deus vai tirar toda dor que você sente, eita Jesus, e tu vai continuar louvando, tu vai continuar louvando, porque a última palavra é do médico dos médicos, santo é o teu nome, vem cá, tu vai pôr a mão aqui nela, isso, tu pode pôr a mão nas pernas dela, oh glória, vai dando lugar aí, tu não quer ser usada, então deixa Deus te usar, oh glória, aqui ó, isso, no céu, deixa Deus trabalhar, deixa o céu, tem alguém ainda para adorar aqui nessa casa? tem? eita Jesus, é o médico dos médicos que está aqui nessa noite, vem cá meu amigo, deixa o céu, descer, isso, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, Oh glória É por isso que eu amo Jesus Se a gente não crer Ele faz Se a gente não entender Não tem problema Fica sem entender Ele continua operando Milagre 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 em nosso meio Deixa o céu Descer O teu É o reino O teu É o poder E tua É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino O teu Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Aconteceu sobre a minha vida É Deus manda te dizer assim Sabe por quê? Porque ainda não voltou a praticar a palavra Mas a partir de hoje A minha palavra Ela chega Ela entra Ela muda o cenário da tua casa E muda o cenário da tua família Porque a minha palavra Te alcança nessa noite Recebe a palavra 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 Eita Jesus Segura um pouquinho Alguém disse pra mim nessa tarde Que tu não iria adorar mais Mas quando tu entrou por essas portas Eu falei Senhor é teu filho É melhor ele cantando aqui Do que cantando funk lá fora É melhor ele dando glória Do que estar frustrado lá fora E Deus diga pra ele Que ele vai viver uma experiência Mas eu vou marcar o ministério dele É um ir Oh glória Quantos crê que Jesus cura Quantos crê que Jesus cura Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Tem uma glória de Deus aqui sobre essa casa Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Pra encerrar Jesus Pra encerrar Quinta-feira que vem tem mais, tá irmãos? Aleluia Tem o nosso canal aí no Youtube Jonas Turquesa Amém? Entra lá e você vai acessar E vai ter esse culto Eu quero pedir, irmãos Aos da casa Teremos a nossa escola bíblica dominical Até as 10 horas da manhã E a partir das 10 Nós teremos a nossa reunião Amém? Com toda a liderança Com todos os obreiros Sonoplastia Musicista Recepcionista Todos Eu peço para estar aqui Amém? Olha pra esse crente aí do seu lado Diga pra ele tomar posse da palavra Diga pra ele Anda com a palavra Pratique a palavra Viva a palavra Coma a palavra Ande na palavra Meu Deus E a sua vida Tornará a ser diferente Levanta a mão lá no terceiro céu Lá no terceiro céu Isso Aleluia É para saber que você tem um Deus Que ele vela Pela sua palavra Muitos apostou Que você não chegaria até aqui Muitos bateu tabaca Acendeu vela de sete De vinte e um dia Aleluia E ofereceu até sangue de animal Para que você não chegasse até aqui Mas eu quero dizer Sabe por que você chegou? Porque a palavra de Jesus Ela tem poder Então nada vai te deter esse ano Nada vai te parar Pela palavra Você vai crescer Pela palavra você vai alcançar Pela palavra seja liberto Pela palavra seja renovada Pela palavra Recebe 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 o renovo de Deus Aí é onde você está agora Pela palavra Pega o dom do Espírito Santo de Deus Que desce sobre a tua vida Recebe 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 a renovação Aí Agora Agora Sinta o toque Espírito do Espírito Santo de Deus Eita Eita Olha aí Olha aí Olha aí Irmãos O governo de Deus Olha aí O tocar do Espírito Santo de Deus Olha aí Quem tem línguas estranhas Aleluia Solta as línguas estranhas Quem tem glória Meu Deus Da glória Eita Jesus Pastor Termino o culto Eu quero terminar Mas tem algo aqui me segurando ainda Pastor O Espírito é sujeito ao profeta Sim Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo Da liberdade Da liberdade Da liberdade Porque eu quero trabalhar Da liberdade Porque eu quero operar Segura só um pouquinho Se coloque de pé Mirelle Mirelle se coloca de pé É um decomanaia Vem cá Pâmela As duas jovens aí também É Isso Fernanda E Lúcia Vem cá Vem cá Eita Jesus Oh glória Está tão forte O negócio aqui Vem cá Vem cá Suelen Vem cá Que Jesus te achou Suelen No meio do arraial Jesus te achou Eu quero convidar você É você que vai fazer aqui Tu Vem cá Monique Eu já falei para vocês Vem embora Você está aí porque quer Eita Jesus Vem cá Vem cá Vem cá Dá um abraço aqui nela Isso Ele vai fazer Tá Ele vai Fazer Cadê a Monique Cadê a Monique Vem cá Oxi É que vocês é quase na mesma proporção Dá um abraço nela aí Isso Mas segura aí Que tem um mistério aí Jesus Aí sabe o que é interessante irmãos? Que quando o Espírito Santo de Deus Ele começa a interagir entre nós Aleluia Era o momento que a igreja antes Ela se sentia na liberdade De entregar as profecias de Deus Que Deus colocava em nosso coração Parecendo que nós estamos vivendo né A época da lei Quando Deus descia sobre um Para entregar a mensagem ao povo Mas eu quero dizer Que aqui tem profeta Que aqui dizem profetiza E Deus está dizendo Abre a tua boca Aleluia Porque quem te encheu Da presença do Espírito Santo de Deus Foi Jesus O Nazareto Derramar perante ti É o índio O maná e a sé Vem cá Fran A minha oferta Nesta hora É a verdade Vem cá É E te mostrar Os meus maiores sonhos A Senhor Eu dependo de ti Vem cá Vem cá Vem cá Essa coisa é forte Essa coisa é forte Antônio Marcos Ela falou para Jesus Jesus Se tu usa esse moço mesmo Se tu é na vida desse pastor Eu preciso que o Senhor Eu preciso que o Senhor fale comigo Eu preciso sentir algo diferente na minha vida E Deus está te proporcionando a partir de hoje E através da palavra Deus vai te encher da graça Da glória Deus vai te encher Da unção Do Espírito Santo Deus irá tocar em ti A partir de hoje Recebe Eita Jesus Os meus anseios A minha oferta Nesta hora Levanta a tua mão No terceiro céu Isso Isso aqui é encerramento Das quintas de janeiro E nós estamos sobre a palavra de Deus Então com as tuas mãos levantadas Tu vai receber aí O grande amor de Deus A graça do Espírito Santo Do Senhor Jesus Que desce sobre a tua vida Aleluia A comunhão E as doces e consolações Do Santo Espírito de Deus E que todos digam comigo Hoje e sempre Se Deus é por nós Posso todas as coisas Digo ao fraco Abra o meu coração Quinta-feira que vem Volta ao cabo do Senhor Volta ao cabo da nau Filha sem par Filha sem par No deserto No deserto No deserto Ao povo fator E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falha Toda a igreja Toda a igreja Solta ao cabo do Senhor Solta ao cabo do Senhor Toma os remos nas mãos Aleluia E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Quando pedes mais fé Ele ouve, ó, crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego tira Sobre as ondas Podera Sanda Solta o cabo da nau 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 Com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Oh glória Aleluia Deus abençoe os irmãos Na próxima a gente sai Para pegar o tom mais alto Deus abençoe as musicistas Pastor Everton Tomás Concelos Nos dê a honra Da leitura Por gentileza Glória Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Paz do Senhor Igreja Glória a Deus Hoje Hoje é noite de encerramento Hoje é noite de encerramento Meus irmãos Então é bem verdade Que a gente chega mais com ímpeto Para adorar a Deus Livro do profeta Ageu Irmãos Ageu Capítulo de número 2 O versículo 7 Estarei lendo A seguir Que diz E farei tremer Todas as nações E o desejado De todas as nações Virá E encherei Esta casa De glória Diz o Senhor Dos exércitos A prata É minha E o ouro É meu Diz o Senhor Dos exércitos E a glória Desta Última Casa Será maior Do que a da primeira Diz o Senhor Dos exércitos E neste lugar Darei paz Diz O Senhor Dos exércitos Amém Meus irmãos Todos de pé Oraremos Maravilha Hoje se conclui Ao encerramento Das nossas Quintas de janeiro Mas vai vir aí As quintas Proféticas De fevereiro Meu Deus do céu Então já vai se preparando Para não perder o embalo Quem crê que a glória Desta última casa Há de ser maior Do que a da primeira Amém Então oraremos Senhor Deus e Pai Te adoramos E Te louvamos Por esta noite Pela chegada Senhor Dos Teus filhos A esta casa De oração E também Senhor Pedimos Para que o Senhor Continue Senhor Guiando Trazendo E quebrando Todo impedimento Senhor No caminho Senhor Pelo qual Aqueles que estão Tentando chegar Sobre a Tua Casa Que o Senhor Continue nos abençoando Dentro deste culto E que a Tua glória Senhor Se revele ainda mais Na grandeza Do Teu Espírito Santo E mediante Senhor As turbulências Que aqui chegamos Possamos encontrar Paz No Senhor Jesus É o que nós Te pedimos E Te agradecemos No nome No nome Do Senhor Podem Se assentar Aleluia Glória a Deus Aleluia Louvado É o nome Do Senhor Não podemos Pegar na mão Esse negócio Não pode Pegar na mão Você não pode Abraçar Mas você sabia Que esse irmão Que está do teu lado Tem um sorriso Mais bonito Que o seu Aí você vai ter Que mostrar Os dentes Você consegue Dar um sorriso Teu irmão do lado Consegue Sorriso escondido Deus abençoe Todos vocês Sejam bem vindos Os que estão chegando A casa É do nosso Pai É noite de bênção É noite de vitória É noite que Deus Estará fazendo Coisas grandiosas Em nosso meio Mais uma vez Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor Dos exércitos Então tu está Preocupado com o que? Aleluia Tu vai se apavorar Por que? Ele está falando Nessa noite Minha filha Meu filho Tem crise Tem pandemia Tem dificuldade Mas minha é a prata Meu é o ouro Eu sou o dono De tudo Aleluia Glória ao nome do Senhor Eu quero pedir Para as irmãs Jovens e adolescentes Preparem Engata aí As passas de vocês E sabe por que Antônio Marcos Eu li A Geu Capítulo 2 Versículo 7 A seguir Eu trabalhando Hoje Irmãos Fui ali Para o Seasa Fazer um carreto Pastor Ananias E o profeta A Geu Chegou do meu lado Eu acho interessante Que quando Deus Ele nos conhece A gente não precisa Se apresentar Porque Ele nos conhece E chegou um senhor De cabeça Branca Cabelo branco Melhor dizendo E chegou assim Falei assim O senhor é servo de Deus Não é? Eu falei Jesus Mais um Mais um Querendo se apresentar E aí eu fiquei ali Quietinho Ele falou assim Será que você pode Me ajudar Com algum valor O senhor tem algum valor? Eu queria dizer O meu nome Para o senhor Meu nome é Profeta Geu O senhor conhece Profeta Geu Aquele que qual Deus usa Dizendo que Dele é a prata E dele é o ouro Deixa eu dizer Uma coisa Para você Já que você Não quis dizer nada Mas eu sei Que você é servo De Deus Porque eu cheguei Próximo de você E senti Algo diferente Deus vai lhe Trazer paz E deixa eu dizer Uma coisa O que Deus Preparou para você Até o final do ano É recalcada Sacudida Transbordante E ele falou E tem a quarta É sem medida Aí eu falei Tu é o profeta Geu mesmo Então abençoe a minha vida Ele falou assim Segue pastoreando Porque Deus é contigo E abre a tua boca E prega a minha palavra Eu falei Meu Deus Dizendo que a gente Sai de casa Desamparado E Deus usa Alguém lá No nosso trabalho Para nos trazer conforto Vamos adorar Jesus Vamos adorar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Só pra quem Só pra quem tem visão do céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Olha o que ele faz Ele dá ordem E as estrelas E o mar Os seus limites Eu me sinto Tão seguro Em teu colo Oh, altíssimo Então não adianta Não há ferrolhos Nem porta Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz O mundo O mundo te prendia O pecado te prendia Mas as algemas Foram todas Quebradas 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 pelo sangue Pelo sangue Do corneiro Que morreu na cruz Então você tem a liberdade De adorar De adorar Não há ferrolhos Ele é grande Ele é grande Nem porta Não há doença 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 Não há culpa Não há culpa Não há culpa É pura É escudo Para os que nele E crê Quantos pode adorar Glória a Deus Aleluia Glória Aleluia Não há ferrolho Não há ferrolho Não há porta Não há corrente Não há nada que te para Não há nada que barra você Deus quebra tudo Na tua frente E você passa Carlinhos Cadê o Carlinhos? Cadê o Carlinhos? Vem pra cá Tu tá pertinho de mim Vem aqui meu filho Vem aqui esparramar brasa Glória a Deus Esparramar brasa E o povo vai dando glória a Jesus Aleluia Alain deixa teu playback engatilhado Aí meu filho Glória a Deus Pariu Primeiro irmão Os capazes do Senhor Amém? Amém Irmãos Convida A todos abrir as vossas bíblias Aqui no livro de João Capítulo 5 Sou grato a Deus Por essa oportunidade Irmãos Que Deus abençoe a vida Do nosso pastor Edson Everton Do nosso pastor Alexandre Me encontro muito alegre De poder estar mais uma vez Revendo meu amigo Antônio Marcos Confesso algo Para os irmãos Eu dou graças A Deus Pelo meu ministério Mas se teve um homem Na terra Que me apoiou Foi o pastor Antônio Marcos Eu lembro que eu comecei Meu ministério Com 17 anos Louvando E ele sempre me dava oportunidade Aí hoje Eu sou O que eu sou Por conta de Deus Mas tem ali A mão do Senhor Também Que me ajudou Amém Que Deus abençoe a sua vida Meu pastor Amém Convida os irmãos A abrir as Bíblias No livro de João Capítulo 5 João capítulo 5 E o versículo 5 Estava ali um homem Que Estava ali um homem Que havia 38 anos Que se achava enfermo E Jesus Vendo este deitado Sabendo que estava Neste lugar Havia muito tempo Disse-lhes Quer explicação O enfermo Respondeu-lhe Senhor Não tem um homem Algum que Quando a água É agitada Me coloque no tanque Mas Enquanto eu vou Desce outro Antes de mim Irmãos É uma passagem Muito conhecida Que vai nos falar Acerca De um paralítico Do tanque de Betesda Tanque esse Irmãos Que era conhecido Como tanque Da misericórdia E que de tempo Em tempo Um anjo Descia até Aquele local E Movia as águas E através Do mover das águas As pessoas Que estavam Naquele local Era curada Pois bem Este homem Paralítico Tinha 38 anos Que ele estava Naquele local Esperando o movimento Das águas Querendo que Alguém Colocasse ele Próximo Daquele tanque Para que ele Viesse ser curado Porém Certo dia Quando ele Estava lá Jesus Também estava E viu Aquele homem Na beira do tanque E Jesus Chegou até Aquele homem E perguntou O que ele queria E ele falou Que ele queria Ficar são O que eu aprendo Com essa palavra Irmãos Que não importa O lugar onde Jesus chega O lugar pode ser Conhecido como O melhor ou pior Lugar que for Aonde Jesus chega Tem milagre Mas uma coisa Que aquele povo Estava esperando Eles não estavam Esperando Jesus Naquele lugar Eles estavam Esperando o movimento Das águas E hoje Nós estamos Vivendo numa época Numa geração Que as pessoas Não vão mais Para a igreja Procurando Jesus Estão indo Para as igrejas Procurando O movimento Das águas Estão indo Para a igreja Não esperando A palavra De Deus Mas sim Um movimento Que muitas das vezes É um movimento Estranho Mas Deus Me trouxe aqui Para dizer Para esta igreja Que hoje O Senhor Vai mover Neste lugar Mas não é Movimento estranho Vai ser um movimento Através da palavra Então meus irmãos Nesta noite Vai ser um culto Sobrenatural Porque Jesus Está aqui Neste lugar Então aqueles homens Estavam ali Para chegar Até aquele tanque E ser curado Mas os homens De hoje em dia Se esquecem Que Jesus É fonte De água viva Que não se esgota Que não se acaba E esta fonte Já está aqui Nesta noite Para dizer Não precisa Esperar o movimento Das águas Não precisa Esperar o anjo Descer Porque eu já Estou na casa E eu sou Como uma cachoeira Que desço Sobre essa Sobre essa Congregação E venho Trazendo milagres Eu desço Nessa congregação Com a minha água Que não cessa Para trazer Renovação E restauração Para esta casa Porque nesta noite Não vai precisar Do movimento Das águas Para ele operar Ele não vai precisar Mandar um anjo Aqui Para operar Enquanto ele está aqui Ele manda o anjo Dele lá Na tua casa Enquanto você Busca ele aqui O anjo Vai estar lá Na sua casa Mas chama A atenção Do mestre De alguma forma Chama a atenção De Jesus De alguma forma Para ter milagre Tem que chamar A atenção Do mestre Para ter renovo Tem que chamar A atenção Do mestre Para ter restauração Tem que chamar A atenção Do mestre Chama a atenção Do teu mestre Nesta noite Que ele vai descer Aqui neste lugar Como fonte De água viva Aleluia Que assim agradeça A oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Adolescentes e jovens Esparram a brasa Por favor Glória a Deus Jeová Deus de vida E de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui Jeová Jeová Deus de vida E de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Mas não vai te chegar Mas a nuvem descer Mas a água subir E se ele sobrar Mas desfére explodir Ele sempre resolve Tender reunião Pega o homem Tender O que derramar o sal O teu mestre Não vai te parar Não Ele é o Deus E se ele sobrar Mas desfére Ele sempre resolve Tender reunião Pega o homem Que derramar E se ele sobrar Mas desfére explodir E se ele sobrar E se ele sobrar Mas desfére Ele sempre resolve Tender reunião Quando ele chega Quando ele chega A doença não aceita Vai embora E quando ele chega, a situação muda na mesma hora E quando ele chega, quando ele chega Ele já chegou aqui, eu refei o meu, pra ser renovado Seja renovado agora, quem pediu pra ser curado Seja curado agora, quem pediu pra ser transformado Se prepare, se prepare Porque ele veio, saltando pelo pote Ele veio, se tá ele aí Ele veio, trazendo a vitória Ele veio, já volto em ti Ele veio, saltando pelo pote Ele veio, se tá ele aí Ele veio, trazendo a vitória Ele veio, ele veio, já volto em ti Ele vai passar a sua vida Aleluia! Eu sou o sexto a ser curado Se você está sempre renovado, quem pediu pra ser Adorarei, tenho mais uma vez, adorarei Eu sou o chamado pra adorar, então adorarei Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Então adorarei Adorarei, tenho mais uma vez, adorarei Eu sou o adorador, adorarei Então adorarei Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Se você está sempre renovado, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Ainda quer tirar a minha vida Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu sou o adorador, foi assim que eu acolher Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida Vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Já virou a página da minha história, meu Deus. Já virou, já virou, já virou. A paz e nada da minha história, meu Deus. Já virou, já virou. Você pode adorar o seu Deus nesta noite. Oh glória a Deus, a página da tua história, teu Deus já virou faz tempo, é você que não percebeu. Letícia Costa, corre aqui minha filha. Quantos acreditam que a página da sua história, o Senhor já virou nessa noite? E é engraçado essa frase de a página da sua história, o Senhor já virou. Porque até Ele virar, irmãos, é tanta luta, é tanta dificuldade. E se o propósito de eu estar aqui nessa noite for para dizer para você que em tempos de dificuldades, vai ser Deus, você e mais ninguém. Saia daqui com essa palavra dentro do seu coração. Em tempos de dificuldade vai ser você, vai ser Deus primeiramente, você e mais ninguém. E nós precisamos quebrar esse protocolo dentro de nós, que as pessoas do nosso lado vão nos ajudar. Mesmo na tripulação posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas. Cante nessa noite. Cante nessa noite. E é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, eu olharei, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és. Meu Deus. Você não vai parar na caminhada, você não vai parar na caminhada. Em tempos de dificuldade é Deus, você e mais ninguém. Mesmo na tripulação posso não ver tua mão. Mas sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. E mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei para o alto, de onde vem sultão. E é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o alto, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és. Meu Deus. Quando minhas forças se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei para o alto, de onde vem a bênção. Então olharei para ti e confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então olharei Amém 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 Olharei para o alto, de onde vem socorro E é firme na rocha que eu terei vitória Olharei para o céu, eu olharei De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Deus abençoe Deus abençoe a Tícia Costa Ô Glória, ô Glória, olhem para o alto Que é a única direção que Tu tem, Vitória Filho, eu já te vi Sei como estás A palavra eu não mudo Que eu falei acontecerá E por mim, princesa O Teu coração Se a vitória é certa Passa o vento e chuva Mas chega o verão Quando eu me escondi Quando eu me escondi Quando eu cheguei Quando eu me escondi E por mim Josabani Eu vou com a estrela Eu não mudo 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 Quantas vezes tua alma quer desesperar Dizendo o tempo da minha vitória nunca virá Cada tempo que passa a tua alma chora Tentando vencer, mas Deus manda dizer Sou dono da glória Quando há um amor eu respondi Eu lá cheguei Eu não mudo não 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 Vou te responder Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer Marque a hora E os minutos também Eu reforço Ou entrei na guerra Quando o mar doque foi humilhado e defendi Eu não mudo não 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 Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Louvado seja o teu nome, Jesus No início és a palavra Um com Deus altíssimo No mistério de tua glória Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Ó quão lindo esse nome é É o nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Amor maior que meu pecado Amor maior que meu pecado É o nome de Jesus Meu rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é É o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Glórias ao teu nome Jesus Glórias ao teu nome Glórias ao teu nome Glórias ao teu nome A morte venceste O velto rompeste O velto rompeste A tumba vazia E agora está O céu te adora O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Vivo está Ele é invencível Inigualável Hoje pra sempre Sobre reinará, e teu é o reino, e tu é a glória. A morte venceste, o véu ele rompeste, a tumba ela está vazia, ela está vazia. Adora ele, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Ele é invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, pois ressuscitaste. O meu Deus se movimenta ao som da tua adoração, é muito forte o toque de tuas mãos. Ele inclina teus ouvidos, pra essa noite te escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz o povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, e ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há. Você vai declarar nessa noite. E outro igual não há, e outro igual não há. E outro igual não há, e outro igual não há. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, e ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há. Glória a Deus. Daqui, tem glória dele aqui, tem glória dele aqui. Sua presença é fogo sobre altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Meu irmãos abate o Senhor Jesus, amém? Vou estar chamando a Lívia para cantar comigo? Amém? que a pátria seja Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor. Amém. Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei E apesar do teu passado E apesar das desilusões Foi eu quem te chamei Eu te chamei E então deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Porque enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar E então deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Porque o quanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Foi eu quem te chamei Foi eu quem te chamei Eu te chamei Então deixa eu te usar Então deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Ele cuida da tua casa Cuida da tua vida Ele cuida do trabalho Ele cuida da família E cuida do ministério Ele cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida Ele cuida Então adore Que ele cuida Exalte Que ele cuida Glorifique Que ele cuida Glória a ele Que ele cuida Receba força Receba alegria Receba equilíbrio Unção de ousadia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando pra você Deus dá força Alcançado Levanta o caído Exalta o humilhado Ele cuida do verido E enquanto você Adora ele aqui Ele cuida de tudo Então adore Então adore Que ele cuida Exalte Que ele cuida Glorifique Que ele cuida Glorifique Que ele cuida Se alguém Perguntar Como você Venceu Você Vai dizer assim Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Então Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu Te uso Eu cuido Eu cuido Eu cuida Eu cuido Eu cuido Ele cuida da tua casa, cuida da tua vida Ele cuida da tua família, ele cuida da tua casa Então deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deus abençoe Porque as quintas de fevereiro, as quintas de março, até dezembro não vai parar Eu sou da igreja de Capaz do Senhor O nosso Deus está aqui Aleluia Ele sabe como eu e vocês chegamos aqui e tem jeito para a nossa história Ele está cuidando de tudo como já foi louvado esta noite Glória a Deus Pode saltar Adoro o Senhor junto comigo Com gemidos que palavras não podem explicar Quem me levam ao pai e as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio aos frutos Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus Ó Jesus, a ti confesso Não dá para viver Sem sentir a tua presença Diga a Deus Diga a Ele nesta noite Sou eterno dependente Ser humano então Estou de novo aqui Conta para Ele o que você quer dEle nesta noite Aleluia Ainda que Para te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo estarás Só ser contigo é bem melhor do que a Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Que eu consigo nem falar Logo as lágrimas Teus olhos Vem olhar Como se não Tento estar Neste lugar Ele conhece como você chegou Ele entende a história da tua alma Aquilo que você contou pra Ele E você diz Senhor, eu sou a dependente Eu não consigo viver Ontem que assim de nada Tendi Só que tu és a minha vida Tu és o meu fôlego Tu és a minha existência A minha estrutura Aleluia Oh, Jesus A ti Confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano e tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui E quero o teu poder Ainda que Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que Perdoa-me 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 Ainda que Ainda que Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Jesus, eu tenho que chorar Perdoa-me Perdoa-me Logo as lágrimas Não saiu deste lugar A presença dele é grande E ele vai nessa noite Operar milagres e maravilhas Por você Convidar o meu pastor Évita Pra louvar Comigo Pensar que Todo tempo Foi só alegria E que Nesta vida Nunca tive Motivos Pra chorar Quem me ver Cantando Nunca imagina Que passei Noites Escuras Pensar que Minha vida Foi Viver feliz E só cantar Não Mas não Foi bem assim O deserto Atravessei Os pés doendo Com a surada Dos espinhos E quantas Vezes Eu gritei Porque a dor Não suportei Deus Eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu Pensava que Estava só O todo Poderoso Aparecia As promessas E me lembrava Do que Ele fez E palavras De conforto Ele me Desvia Lembra da nuvem De dia Fui eu Lembra da coluna De fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorra água Pra você Beber Lembra Lembra Do manar Do céu Fui eu Lembra Do caminho Do meio Do mar Canta Pois sou eu Quem cuido De você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado Será Eu dou Eu dou Exalto Milha Bate Dou Estilo Tenho Passo Mando Posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender Alguém não quer Mas se eu quero sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Lutaram Contra Já fizeram de tudo Mas é só da tua vida Vou te abençoar Eu dou Exalto Exalto Milha Abate Dois Tiro Tenho Faço Mando Posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu faço abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender Alguém não quer Mas quem quer sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Lutaram Contra Já fizeram de tudo Mas é só da sua vida E vou te abençoar Eu dou Eu sou Exalto Milha Abate Ele é grande Poderoso Eu tenho um passo Poderoso Você eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu faço abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender Aleluia Levante a tua mão no terceiro cerro Isso Isso aqui é encerramento das quintas de janeiro E nós estamos sobre a palavra de Deus Então com as tuas mãos levantadas Tu vai receber aí o grande amor de Deus A graça do Espírito Santo Do Senhor Jesus que desce sobre a tua vida Aleluia A comunhão e as doces consolações O Santo Espírito de Deus E que todos digam comigo hoje e sempre Se Deus é por nós Posso todas as coisas Digo ao fraco Quinta-feira que vem tem mais Isso